Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base tubular e eu vou começar a mexer com isso aqui, vou continuar mexendo com isso aqui né. Bom, a minha ideia inicial aqui é que a própria água que sai desse sistema aqui, ela... deixa eu pensar aqui o que é que eu ia fazer, essa água aqui eu ia pingar ela aqui de volta, mas eu acho que eu vou fazer diferente, eu acho que eu vou pingar a água poluída que passa por aqui, então aqui eu acho que eu vou colocar outro interrompedor. Vou fazer isso aqui ó, vou colocar outro interrompedor aqui, esse interrompedor ele vai... Entrar nesse mesmo sistema aqui não tem problema, deixa eu só pegar uma ponte aqui... Ele vai entrar pelo mesmo cano do magma e ele vai abrir quando a pressão do vapor aqui estiver abaixo de 10kg, vamos colocar aqui um sensor de ar... Pode ser de ferro, não precisa ser de ferro, não precisa ser de aço aqui... Quando a pressão aqui estiver... Vou ligar aqui o sistema... E energia né... Assim... Quando a pressão estiver abaixo de 10kg, a gente coloca... Quando a pressão estiver abaixo de 10kg, ele joga água aqui nesse sistema... E a saída dessa água aqui... Que eu nem fiz ainda... Eu... Não sei, talvez um... Poderia jogar direto em algum sistema aqui... Poderia mandar pra cá ó... Poderia não, vou mandar pra cá... Só preciso... Deixa eu ver... Pensar como é que eu vou passar o cano aqui... Esse cano aqui não existe... Deixa eu pensar... Preciso tirar esse... Essa água daqui... Eu não vou usar isso aqui tudo ao mesmo tempo, então eu posso passar o cano por dentro mesmo, não vai ter problema não... Porque essa água vai sair a 80 graus daqui... Na verdade eu acho melhor colocar aqui por cima né... Aí aqui esse cano aqui... Desce por aqui... Aqui... E quebrou alguma coisa aqui que não era pra... Ah tá, eu removi o... E ela vem com uma água limpa pra cá né... E ela pode entrar aqui sem problema, mas é bom entrar com uma ponte... E ela cai direto no meu sistema aqui de... De geração de hidrogênio... Deixa eu fazer outro aqui... Antes que eu esqueça... 67 graus... Tá baixando a temperatura aqui... Já tá baixando ó... Já tem pimenta coquinha... Temperatura aqui baixou... Ah, já tem até... É... Eu não posso plantar né... Deixa eu ver aqui... Eita, cadê? Aqui... Ah, eu não tenho semente... É... Não vai crescer... Ah, fazer o que mano? O que crescer, cresceu... Deve ter feito com um andar a mais isso aqui... Vacilei... Tá... Na próxima pelo menos já tô sabendo... Vou continuar fechando isso aqui... Então aqui enquanto a pressão... Deixa eu só inverter isso aqui... E eu tenho que esperar o magma começar a cair aqui... Enquanto eu tiver abaixo de... Vou colocar a princípio 250 graus... Como é que tá a automação aqui? Tá verde... Tá subindo algum magma? Não... O sistema aqui tá parado... Por que que tá parado? Eu aumentei aqui pra... 10%... De atividade... Mas eu acho que eu vou aumentar pra 15... Mas vou ficar de olho... E vamos acelerar o jogo né... Então vou devagar... Ah, tá começando a cair oxigênio poluído aqui... Droga... Tem que esperar isso aqui... Evaporar primeiro... Não era pra ter pingado a água ainda aqui... Aí... E eu vou pôr de volta aqui o que eu tinha... Feito do... Cadê... Aqui o transformador pequeno... Vou fazer o que eu tinha feito mesmo... E vamos continuar fechando esse vácuo aqui... E vamos continuar fechando esse vácuo aqui... Quanto falta pra começar a puxar a magma... Ah, começou agora... Preciso que eles... Levantem o magma lá... Tá muito devagar esse aqui... Tá muito devagar esse aqui... Aí, beleza... Vamos fechando aí... Aqui já vai ativar... Só vai faltar o vapor... Tem oxigênio poluído aqui dentro... Por enquanto... Não deveria né... E eu acho que... Tá pronto a automação... E aí eu vou configurar aqui... Pra pingar essa água... Poluída com os germes né... Que essa água aqui tá... Trincada de germe... Será que eles vão usar tudo isso de sauna? Não... Porque eu tenho minhas... Minhas rotinas aqui são... Quantidade de duplicante que eu tenho... Eu posso até... Dar mais um... Mais uma folguinha... Pra cada um... Ok... Como é que tá aqui? Eu coloquei 250 graus lá no sensor... Temperatura que tá aqui... 2013 e aqui... 1700... E aqui 1800... Aqui já vai sair o magma... Já direto pro... Vai lá direto lá pra cima... Vamos ver... Não... Ainda saiu 2045... Ele deve tá fazendo... Deve ter feito ouro... Devagarzinho... Eles estão fabricando ouro... Aqui eu continuo fechando... Beleza... Agora aqui... É a saída da madeira... Como eu falei... Eu vou começar de cima pra baixo... Então tem que esperar eles terminar essa parte... Tem que esperar... Fechar o vácuo aqui logo... E aí eu tenho que pingar aqui o... A nafta... A nafta... Quero ver esse magma pingando lá... Aí... Subiu... 2254... Mas tá no limite... No limite... Vai chegar muito quente esse magma aqui... O sensor já tá aberto... Esperando ele pingar lá... Enquanto a temperatura estiver acima de 250... Ele pinga... Aí... Beleza... Vamos ver... Pingou... Fez vapor... O bloco aqui tá aquecendo... Faz um pouquinho de terra no processo né... A placa de condução térmica vai espalhando... Temos aqui... 34kg por bloco... E aqui agora a gente já pode colocar enquanto estiver abaixo... Eu vou deixar 1kg... Não vou pôr 10kg não... Quando chegar abaixo de 1kg... Ele abre o... O sensor... E a temperatura aqui ficou... Em... 122 graus... Mais ou menos... Vai transferir a temperatura pra cá... E pra cá né... Isso vai fazer... Eu acho que eu tenho que mudar esse tubo aqui de lugar ó... Eu tava jogando pra fora ainda... Esse tubo aqui ele vem direto pra cá... Pra ficar dentro do mesmo sistema... Ok... Tenho 24kg de vapor... Ah... Essa porcaria desse... Oxigênio poluído mano... Vai ficar fazendo pingar água lá dentro toda hora... Putz... E agora? Tá... Pra esse oxigênio poluído não voltar pra cá... Eu posso fazer isso aqui ó... Se eu fizer isso aqui eu consigo controlar... Porque o oxigênio poluído vai estar sempre acima... Só espero que eu não prenda uma bolha de oxigênio poluído aqui... Vai do outro bloco... Ué... Tá subindo... Ah tá... Isso aqui é parar de pingar... Hum... Fez areia aqui... Tem algum problema? Não... Não tem mais essa areia... Porque a terra... Beleza... Ficou aqui... Vapor aqui nesse sensor... Certo... Então quando o vapor ficar abaixo de 1kg... Vai pingar água... É... É... O sensor... Tá funcionando? Tá funcionando... Ele funciona mesmo... Mesmo... Soterrado... Veio alguém usar a sauna já? Tá liberado já não tá? Ou não tem saída? Ou não tem saída? Acho que não tem saída... Vou colocar isso aqui ó... Tudo vazio... Tudo vazio... Não vai funcionar nunca se não tem vapor né? Liga aqui... Liga aqui... Fez a ponte... Ligou as bombas... Puxou o vapor... Minha preocupação é se o duplicante vai vir aqui usar com o traje... Mas ele vem sim... Ele vem... Eu acho que por enquanto é isso aqui... É só pra gente... Opa... Tá caindo aqui... É magma ou é... Ah... Se quer água... Temperatura muito boa... Só que tá muito alta essa temperatura né? Vou baixar isso aqui pra 120 graus... 130 na verdade... Vou dar uns 10 graus aí... De lambuja da água poluída... Deixa eu ver se fechou o sensor... Aí... Fechou o sensor... Então agora o magma volta a subir... Aqui se ficar abaixo de 1 kg de vapor... Ele volta a pingar água aqui dentro de novo... Abaixo de 1 kg ou abaixo de 5 kg? Porque senão vai fazer oxigênio poluído... Vou colocar abaixo de 5 kg... 5 mil gramas... Vou colocar abaixo de 5 kg... Beleza... Se ficar abaixo de 5 kg... Ele pinga água aqui dentro... Se tiver água no cano né? Se não tiver... Só puxou alguma coisa errada ali... 140 graus... Tem um pouquinho de oxigênio aqui em cima... Quero ver se algum duplicante eu ouvi usar a sauna... Não veio e eu não vi... Opa... Não... Veio arrumar só... Vai liberar da sauna aí meu povo... Então... Vamos... Vamos ser felizes... Vou tirar isso aqui daqui... Porque senão não vai conduzir a temperatura dessa rocha ígnea aqui para baixo... Deixa eu ver se eu vou fechar nessa parte... E aí... Ninguém vai usar? Opa... Agora sim... Não vai ter problema de quebrar cano aqui nunca... De quebrar a tubulação... Ganhou o bônus né? São mais 2 de moral... Mas eu acho que a minha decoração aqui tá zoada... Tá... Tá vendo ó... Porque eu tô usando o mod de decoração... Eu não consigo clicar aqui... Coletar... Eu tô usando o mod de decoração... E... Se eu usar estruturas repetidas dentro da sala... Vai caindo a... A... O bônus... Então eu vou desconstruir essas daqui... E vou colocar outras coisas... Poderia colocar até um pedestal em cada uma... Que aí por enquanto eu não tenho nada para colocar no pedestal... Mas depois eu vou ter né... Quando eu começar a fazer as viagens... Pedestal aqui... Outro pedestal aqui... Bloco de metal... Eu não tenho ouro... Vai de chumbo... Acho que a temperatura aqui não vai derreter... Dois blocos de metal... O que mais que eu posso pôr aqui no meio? Posso pôr o vaso aéreo... Em cada um... Hum... Tinha mais alguma coisa que eu poderia pôr... Não tinha? Acho que é uma escultura pequena né... Bloco de escultura... Aí vai ser bem maior agora o bônus de decoração... Porque tem estruturas diferentes de decoração aqui dentro... O que que eu posso plantar nesse vaso? Ó... Como já o bônus já... Eu não tenho nada que vai aguentar essa temperatura... Tô viajando... É... No caso... Eu posso plantar... Uma semente de... Isso aqui eu posso plantar sim... Isso aqui dá uma decoração nervosa... Eu não tenho nenhuma... Caramba... Não tenho nenhuma... Opa... Tem mais... Fóssil pra pegar aqui... Ah... Mano... Eu queria uma sementinha... Mas eu acho que não tem nesse mapa... Realmente é uma pena... Não tem... Ou se tem... Tá bem escondida viu... Mas a princípio não tem a... Dá uma decoração nervosa... Vou ter que tirar esses dois vasos e colocar outra coisa... Desconstruir... Desconstruir... Vou colocar outra coisa aqui... Uma lâmpada... Sei lá... Deixa eu ver o que eu tenho aqui... Que eu posso pôr ali no lugar... Não tem nada... Tem relógio... O que mais? Tem o esqueleto né... Tem a planta de plástico... Mas ela pode derreter... Tem o esqueleto... Isso aqui não combina... Mas vai isso aqui mesmo... Pronto... Caramba... Ainda tá puxando o vapor... Estão usando ó... Estão usando os dois andares... Em cima e embaixo... Vamos ver essa água aqui... Como é que ela tá... Saindo daqui do sistema... Isso funciona... Isso aqui dá pra usar... Pra fazer... Ó... Vem pra cá... E entra aqui no sistema... Cai aqui dentro dessa... Do filtro... Mas o filtro ele só... Só vai deixar passar direto... E cai aqui pra produção de... De hidrogênio... E energia né... De oxigênio... Isso aqui... É uma... Como é que eu posso dizer... É um treinamento... Pra utilizar isso aqui depois... Como... Uma forma... Early game... De deletar calor... Isso aqui... Tá na hora de sair já né... É uma forma... Early game... De deletar calor... Agora estão usando... Ó... Agora eu vi funcionar... Quatro... Cinco... Usando de uma vez ó... Seis... Seis usaram de uma vez... Então uma sala só... Era o suficiente... Pelo visto... Eles estão com bastante tempo... Livre né... Pra... Pra relaxar agora... Estresse tá zerado... Gostei... Saiu bastante água... Deletou... Um monte de calor né... Essa água saiu 80 graus... E entra direto no meu sistema aqui de... De conversão... De água pra oxigênio e hidrogênio... Perfeito... Aqui o sistema tá automatizado... Se caso... Abaixar a quantidade de vapor... Se abaixar... Pera aí... Eles usam 50 kg de vapor e... E sai 25 kg de água... É isso mesmo? Não tá fora da sala de recriação... Não sei porque tá piscando... Ah não... Eles usam 25 kg... Eu vi aqui ó... Então tá certo... Só que eu tava perdendo água... Olha... Tão usando direto ó... Muito bom... Mais dois de moral... Tranquilo... Isso aqui é uma maneira... Early game... Você tem que ter madeira no mapa... É claro né... De você deletar calor... Se você fizer um layoutzinho... Bem tranquilo... Bem rudimentar... Você consegue colocar isso aqui... Em cima de um... De um resfriador aquático... Early game... Sem precisar de turbina... E você consegue fazer muita coisa... Com um desse aqui só... Muito interessante... Pra uma base pequena... Sabe... A base que você não quer meter uma turbina... Lá dentro dela... Você pode usar a sauna... Nesse caso... Interessante... Vamos pôr mais decoração... Apesar que se eu colocar muita decoração... Igual aqui... Vai dar ruim... Mas eu vou colocar aqui o... Cadê... Aqui ó... Moldura... Moldura... E bloco emoldurável... Certo... Ficou legalzinho... Tá bom... Esse mod de decoração... Cara... Ele... Pode te ajudar... Mas também... Ele pode te lascar bonito... Tem que usar com cuidado... Esse modo de decoração... Ele... Ele mais... Ele dificulta o jogo... Esse modo de decoração... Ele dificulta o jogo... Na verdade... Duplicantes muito eficientes... Temperatura aqui dentro... 130 graus... Vai... Estabilizar... Com essa parte de baixo aqui... Os duplicantes vão usar a sauna com traje... Que é... A maneira mais segura... Acredito eu... Porque aí você pode manter a sua sauna... Dentro de um local... Quente... Não vai ter problema com tubos... É... Com vapor dentro... Olha lá... O vapor está aqui dentro... Tranquilo... 137 graus... E deu bom... Deu bom... Isso aqui é uma prévia... Do que eu possa fazer numa... Numa base... Nas bases que virão pela frente... Né... Deletar calor com... Com sauna... Ao invés de turbina... Isso aqui dá pra fazer muito early game... Isso aqui... Né... Porque não precisa de plástico... Não precisa de plástico pra fazer isso aqui... Isso aqui ajuda muito... Eu já tinha pretensões de fazer isso aqui... Mas eu ainda não tinha aplicado em nenhuma base sauna... Né... Eu não tinha feito nenhum layout ainda... Esse aqui é o primeiro... Acho que pelo primeiro ficou muito bom... Vou continuar fechando aqui... E aqui agora é só esquecer né... Deixa eu ver como é que está o sifo de aqui embaixo... Eu tenho que tomar cuidado pra não... Pra não encher os canos... Deixa eu ver se está produzindo ainda ali... Quanto falta pra... É... Não... Então tá bom... Eu vou aumentar pra 20%... Aumentar pra 20%... Tem que ficar de olho... Tem que ficar de olho... Tá... Que eu tenho muito magma pra puxar... Mas eu estou puxando magma... Tá fazendo espaços vazios aqui ó... Significa que eu estou conseguindo gastar o magma... Esse magma tem que subir... Fecha aqui... Fecha aqui... Essa área aqui... Como é que está... Está em 1600 graus isso aqui mano... Está um perigo... Beleza... Já está nascendo ali... E aí... Não vou poder plantar aqui... É isso mesmo? Nossa... Ficou muito ruim isso aqui mano... Ficou muito ruim... Não gostei... Opa... Começou a nascer o caniço aqui ó... 53%... Eu não gostei disso aqui mano... Eu estou perdendo muita área útil aqui de... É... Vou ter que mudar isso aqui... Se eu virar... Deixa eu ver como é que está os trilhos aqui... Eu vou virar... Eu vou pôr eles deitados... Se eu pôr deitado... Mesmo assim eu consigo manter... É... Eu vou tirar... Desconstruir... Desconstruir... Eu vou tirar tudo isso aqui... Aí beleza... Desconstruí tudo... Agora eu vou construir de novo... Só que deitado agora... Então... É assim... Aqui... Aqui... Aí... Aqui né... Toda descidinha tem... Um receptáculo... Ah... Droga... Eu devia ter feito assim antes né... Mas... Tem muso... Sabia que ia dar problema... Aqui... E aqui... Certo... E agora os... Carregadores... Eles vão ficar virados pro lado ao contrário agora... Carregador aqui... Um pra você... 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 Esse aqui... Vai usar este lado aqui... Ele alcança... Quatro blocos... Ele vai alcançar... A faixa de entrega... Esse aqui... Fica deste lado... Um pra você... Esse aqui... Se eu pôr aqui... Ele atrapalha o de lá... Então... Este é pra este... E este... É pra este... E este... É pra este... Já tem trilho... Não tô entendendo... Tá, tá... Tá mostrando o sinalzinho ali... De que tá... Ou seja... Em todas as saídas verdes... Eu desço um aqui... E... Aqui... E aqui... Acho que assim... É muito mais inteligente, né? Vamos... Jogar com inteligente... O joguinho... Isso aqui sai... Aí... Agora... Todas as plantas... Podem crescer aqui... Deixa eu... Ver se eu consigo plantar agora... Aí... Pô... Eu não tenho a semente ainda... Mas já já eu vou ter... O pior é que... Essas... Ah... Tá esfriando agora... Beleza... Aí ó... Aí a temperatura do oxigênio... Quanto? 18 graus... Já tá até frio demais... Tem que tomar cuidado pra não esfriar... Eu baixei aqui a temperatura dos sensores... Pra que... Resfrie mais rápido, tá? A água tá saindo aqui a menos 2, ó... Só que eu tenho que ficar de olho aqui... Vou fazer o seguinte... Eu vou colocar um sensor aqui... Sensor térmico... Bem aqui ó... No pé dessa... Dessa bomba aqui... Que é onde passa o primeiro... A primeira bolha aqui... E eu vou puxar... Dela aqui... Opa... O sensor vai desligar... Os três... Com os três desligados... A água continua girando... Normal... Aqui ele vai funcionar assim... Ele só vai ficar ativo... Ele vai ficar ativo... Enquanto... Estiver acima de... Sei lá... 10 graus... Vou colocar aqui... 10 graus... Fazer o teste... E aí quando ele estiver abaixo de 10 graus... Ele desliga... O oxigênio não pode esfriar demais aqui... Olha como tá funcionando aqui o resfriamento... E isso aqui vai ser passivo, né? Isso aqui vai ser passivo... Isso aqui tava fervendo... Tava 75 graus aqui... Já tá 55... E a água tá 64... Mas tende a... Diminuir ainda mais... E aqui é... Material fabricado... Não... Ingrediente industrial... Madeira... Comprir as configurações... E você não tá nascendo por quê? Pressão... Tá acima de 10 quilos... 10.3... Mas vai estabilizar a pressão aqui... Tem... Tem esse líquido aqui ó... Se eu secar esse líquido do chão já... Resolve o problema... Caramba... Prioridade 10 pra secar o chão? Ô louco... Olha lá... Já estabilizou a pressão... Pronto... Tem mais alguma bolha aqui ó... Tem mais uma bolha aqui... Prontinho... Aí estabilizou a pressão... Baixou pra 8.7 quilos... Minha sauna ali... Vai que vai... Vou remover isso aqui... Como é que tá o Seaford? Tá acumulando? Não pode acumular... Não quero ver... É... Magma parado dentro desse reservatório aqui ó... Aqui pode ter... Aqui pode ter... Aqui... Mas esses três de cima aqui... Não pode ter magma acumulado... Nunca... Aí... Tá subindo ó... Subindo a 2200 e cacetada... Vai passar direto por aqui... Porque a temperatura tá estabilizada em... Acima de 130 graus... Olha lá... Passa pelo meu sensor... Não identifica que precisa ir pra lá... E só abre pro meu reservatório de magma lá em cima... Muito bom... Como é que tá essa temperatura aqui... Falta aqui pra baixar essa temperatura... Deveria tá resfriando aqui né... Tá quanto? Quarenta... Trinta e oito graus... E aqui embaixo tá... Trinta e cinco... Tá trinta e sete... Tá trinta e oito ponto três... Mas vai baixar essa temperatura... Tá baixando aqui ó... A água tá passando aqui gelada... Muito oxigênio acumulado... Continua produzindo ali... Hidrogênio... Eu tô com 137 quilos de hidrogênio por bloco... Acho que dificilmente foi abaixo de 100 quilos aqui né... Não lembro bem... Mas acho que dificilmente foi abaixo de 100 quilos... E eles vão usando a sauna... A sauna vai gerando mais água pro sistema... E se a pressão aqui ficar abaixo de 5 quilos... Pinga mais água aqui dentro... Que vai fazer cair a temperatura da sala... E vai abrir o sensor pra puxar o magma pra cá pra dentro... Pra aquecer de novo a sala... Show de bola! Poderia usar o resfriador aquático pra aquecer? Poderia! Mas a princípio pra mim o resultado aqui foi muito satisfatório... Vou colocar esse bloquinho aqui... E secar... Aqui... E aqui também vou ter que secar que depois vai virar água né... E aqui eu vou finalizar... Isolando aqui... Então aqui vai ser minha primeira área de... Provavelmente vou escavar aqui ó... Tô doidão pra quem é... É o Schneider Gamer... Eu preciso pegar mais duplicantes mano... Tô com 26... Preciso pegar mais... Fecha aqui... E fecha aqui pra finalizar... Aqui eu vou pingar nafta... Prioridade 10... Uma gotinha de nafta por favor... Obrigado... Quanto pingou? Ixi... Não dá nem pra ver quanto pingou... Mas tá bom... Desconstruir... E a ideia aqui é... Entrar por aqui né... Quatro de altura... Quebra tudo isso... E aqui dentro já tá no vácuo... Descava aqui esse pedacinho pode ser... Três de altura... Quatro de altura... Como é que eu poderia... Eu vou ter que isolar esse final aqui né... A gente tá abrindo... E aqui... Como a temperatura aqui já baixou... É... Já começou a nascer tudo ó... Todos os pinheiros estão... Tô preocupado é aqui... Tá baixando essa temperatura... 38.3... Tá né... Tava em 38.7... Não... Tá baixando... Aí... Beleza... O airlock tá feito... Então aqui dentro eu vou produzir muito... Refinar... Muito... Etanol... Cadê? 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 Estilado de etanol... Precisa trabalhar com... Com aço? Não preciso... Posso trabalhar com amálgama? Posso... Por causa da temperatura... Eu posso só colocar bloco... É... Eu posso controlar essa temperatura aqui... Na temperatura do álcool né... Então tá de boa... Posso usar aqui tranquilo... Então... A princípio... Eu quero fazer salas... Que caibam os caranguejos dentro... Então eu preciso... Do que? Eu quero fazer uma sala padrão... Que depois eu vou repetir ela pra baixo... Vai cair a terra poluída no chão... O caranguejo vai comer... O dióxido de carbono desce... O oxigênio poluído sobe... Ok... Ok... Se eu colocar uma porta aqui... Controlar esse... Entra e sai... E aqui então eu preciso de... É... Um ponto de soltura... Alimentador eu não preciso... Eles vão comer do chão... Eles podem comer do chão... Não tem problema... Eu preciso de um ponto de soltura... Preciso pra poder recolher... É... Com quatro de altura... Eu posso automatizar... Ponto de soltura... Posso colocar outras coisas em cima... Então eu preciso de... Sessenta e quatro... É isso? Não lembro... É sessenta e quatro... É noventa e seis... Estábulo... Noventa e seis... Dá pra fazer dois estábulos aqui... Sem... Noventa e seis dá aqui ó... Noventa e seis dá aqui... Se aqui dá noventa e seis... Então a porta vem aqui... E aqui dá mais noventa e seis... Oitenta e oito... Noventa e dois... Mano... Não acredito... É muita cagada... Só que... Essa temperatura aqui... Vai passar pra baixo né... Então eu vou ter que... Isolar essa parte aqui de cima aqui... É... Não vai ter jeito... Tem que isolar essa parte aqui superior... Se não quando começar a produzir gás aqui... Essa temperatura aqui vai... Vai alastrar... Então aqui vamos colocar os bloquinhos... Cerâmica... Eles não vão alcançar essa altura... É... Isolar aqui também com cerâmica... É aqui... Tá ótimo... Noventa e seis... Perfeito mano... Perfeito... Vou pingar já aqui a nafta... Vocês vêem... Pra fazer a criação de caranguejo... Eu fiz toda a preparação... Do que é necessário... Pra ter a criação... Não adianta eu querer ir lá... E fazer a criação de caranguejo... Porque eu não tenho como alimentar... Eu não tenho como alimentar os caranguejos... Então é besteira... Trinta e oito ponto nove... Tá subindo essa temperatura mano... O que tá acontecendo aqui? Como é que tá a temperatura aqui? Vinte e quatro... Eu vou colocar aqui ó... Vou colocar... Utilitário... Placa de condução térmica... Vou colocar... Uma aqui... E uma aqui... Que eu vou pegar essa temperatura aqui... E jogar direto nesse bloco aqui ó... E... E aqui... E aqui é prioridade sim... Eu vou fazer... Acho que... Três destiladoras por... Três ou quatro... Vamos ver... Espera aí... Epinar... Destilador de etanol... Uma... Duas... Três... Quatro... E sobra um espaço pra eu fazer alguma coisa... Se eu colocar um pra cá... Sobra... É... Não tem como ficar no meio porque... Vou colocar um pra cá... Deixa assim mesmo... Então são dois espaços aqui... Um... Dois... Três... Quatro... Fecha aqui de novo... Essa área aqui vai ter que descer o... O dióxido de carbono né... Então esses blocos aqui eu tenho que trocar pra bloco de malha... Ah... Sabia que eu tava esquecendo alguma coisa... Tem que... Uh... Atenção... Aqui é nafta... Liberdade 10, ativar autoengarrafar, pingou nafta, cancela e desconstrói. E aqui a gente vai entrar no mesmo esquema. Espera aí que eu acho que tem alguma coisa errada nessa altura aqui, né? Eu deveria ter pulado dois blocos, Marcelo, é dois blocos de altura, mano, presta atenção. Então eu tiro essa torneira daqui, eu fiz tudo errado, todos aqui estão errados. Desconstruí, eu fiz de quatro de altura, se eu precisar passar tubo, alguma coisa assim, não vai ter espaço. Esse aqui tá certo, né? Esse aqui tem dois de altura. Esse também tá certo. Fecha esse bloco aqui. E pra poder construir o bloco aqui na parte de cima, vai ser mais rápido do que. Só essa parte que eu vou precisar fazer aí, senão as outras eu não preciso. Vamos ver se eu consigo jogar essa nafta pra baixo. Não entrou nada aqui, certinho. E quatro de altura aqui. Até onde eu vou aqui, não sei. A princípio... Ó, já construiu tudo já. Tô muito rápido. Ok. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. Tá dando muito bom. Só que... Da onde saiu toda essa água aqui, mano? Vapor. Eu tenho 130 quilos de vapor. O que que tá acontecendo aqui? Ah, tá. Beleza. O sistema funcionou. Esse negócio fazendo areia aqui, eu não tô gostando, mano. Vou colocar um escavador aqui só. Só pra garantir. Porque ele... A areia, ela é meio isolante, né? Ela não vai deixar sair a temperatura daqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, um escavador. De aço, claro, né? Colocar um pouco mais pra ponta aqui. Mais longe eu colocar de lá do negócio, menor é a chance de quebrar. Aí, beleza. Temperatura aqui da água poluída, 120 graus. O sistema se estabilizou. E o oxigênio poluído pegou toda a parte superior. Se eu quiser... Aí, entrou oxigênio poluído, na verdade. Se eu quiser deletar esse oxigênio poluído, é só eu fazer isso aqui, ó. Fazendo isso aqui, eu deleto todo esse oxigênio poluído, ó. Vai ver gás. Olha lá, ó. O oxigênio poluído tá todo em cima, ó. Pronto. Aqui tá deletado. Pronto. Tá deletado o oxigênio poluído dessa parte. Acabou quebrando aqui. Puxou o oxigênio poluído, né? Acho que esse aqui eu tenho que desconstruir e construir de novo. Ó. Já fizeram tudo aqui, agora é só quebrar. Perfeito. Aí, no próximo episódio... Aí, ó o caniço aqui já nasceu. Tá vendo? A placa de condição térmica levou a temperatura daqui de baixo pra cima. Ok. Finalizar esse episódio por aqui. A gente continua esse sistema no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho